Nós estamos em Salvador, onde serão entregues mais 2.800 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Só aqui no residencial Coração de Maria, são 1.800 unidades que vão receber cerca de 7.200 moradores. Nós vamos conhecer agora um dos apartamentos. Essa aqui é a sala, bastante ampla. Aqui temos dois quartos. Mais um quarto. Aqui o banheiro, bem espaçoso. E finalmente temos aqui a cozinha com a área de serviço. A Camila é uma das beneficiadas com um apartamento aqui do residencial. Camila, o que significa para você estar recebendo a chave da casa própria? Significa o presente de Deus. E hoje a melhor oportunidade do meu filho está tendo o seu quarto dele. A gente está tendo a nossa liberdade. Estou muito feliz. Você se planejou para a mudança há algum tempo. Como é que foi esse planejamento aí? Nosso planejamento já vem sendo feito já há três meses. Já está tudo embalado, tudo organizado. A gente está muito feliz. A gente está muito feliz. Obrigado, Camila. A entrega do apartamento dos apartamentos será nesta terça-feira com a presença da presidenta Dilma Rousseff, de Salvador, Ney Pereira.